Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, essa é a luva FitX, ela é uma luva de proteção porta-vento, tá? Os dois indicadores são todos clean, o fechamento dela é em velcro, o velcro foi renovado agora e mudou bastante o velcro da X11, tá? A palma da mão dela é mais grossa, parte do calo também, é uma luva para o verão, para quem não gosta de usar muito a curva aí, mas tem que estar protegido, tá? Ela tem tamanhos do P até o extra G, é uma luva bem legal aí para dia a dia, cidade, quem precisa estar atirando e colocando o tempo todo, tá bom? Quem quiser vir ver o vivo é rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo aí, fala se gostou e compartilha com seus amigos que curtem moto também, valeu? Tchau, tchau!